Olá! O Instituto Senai de Inovação e Eletroquímica desenvolveu, em parceria com a High Lab, um novo teste que diagnostica com maior sensibilidade à Covid-19. Isso porque ele tem sensores eletroquímicos que identificam, mesmo em quantidades reduzidas, o antígeno e os anticorpos relacionados à SARS-CoV-2, que é o causador da doença. Outra vantagem do novo teste é que a maior parte dos insumos para sua produção será nacional. A educação do sistema FIEP foi reconhecida mais uma vez. O aluno Tiago Araújo, do Senai de Londrina, levou ouro na Samsung Skills, na China, na categoria de Computação em Nuvem. A competição foi uma etapa preparatória para a WorldSkills Internacional, o maior desafio de educação profissional do mundo, que vai acontecer em fevereiro de 2022. E a gente fica na torcida pelo Tiago. Essas e outras notícias você confere em nossos canais. O Indústria em Foco fica por aqui. Até breve! Legenda Adriana Zanotto